E no caminho, a gente encontra essas paisagens incríveis. Aí é o rio Chapecó. E agora a gente vai descer, costeando eles, até chegar nas cachoeiras lá. Acho que deve estar faltando uns 15 quilômetros. Bora lá então. Estrada aqui com bastante pedra. Pelo menos, pedra é melhor do que barro. Olha o rio aí de novo. Não, aqui não é o rio não. Só uma chude. Quilombo, à direita. Lenha figura. Lenha barão. Aqui a gente vira à direita. Por que Quilombo? Por quê? Eita, o que é isso aí? Porque Quilombo é o município onde fica o Salto Saudades. A gente vai cruzar por dentro aqui de São Domingos, depois Santiago do Sul, pelo interior aqui, até chegar lá, que é Quilombo. Pelo jeito, está abaixo o nível da água. Eu não lembro se tem ponte ali. Tinha ponte? Não. E lá vamos nós. Tinha ponte, pessoal. Olha o pinhão aí no chão. Galinha para todo lado. Olha que ponte top essa. Eu não lembro dessa ponte aqui. Aqui tem que olhar só para frente. Se olhar para o lado, já era. Parece aquelas pontes lá do Mato Grosso. Já chegando aqui, pessoal. Vou filmar a entrada aqui para vocês. Para lá vai para Quilombo. Cataratas de Quilombo. Vem as Salto Saudades. Antes não tinha essa plaquinha aí. E aí a gente tinha ficado meio perdido aqui. Que é uma comunidade, né? Aí a capela. Aqui tem um campinho. Comunidade do interior. E aí seguindo para cá, tem a entrada das cachoeiras. Tomara que tenha um volume legal de água. Aí fica mais bonito. Tem até um barzinho aqui, um mercadinho. E está aberto. Mercado Moraes. Aqui tem mais uma igreja. Aí galera, cheio de carro aí. Nossa. A outra vez não tinha ninguém. Aqui hoje é sabadão. Tem pastel. E aqui é entrada gratuita, pessoal. Não preciso pagar nada, não. Tem até um relato no... No Air Vellander. Dizendo que é permitido acampar aqui. Mas eu não sei não. Acho que depende aí de... Pegar alguma autorização com alguém. Agora eu não ponho a nossa motoca aqui mesmo. Já que aqui virou um estacionamento de motos. Nossa, está bem pouca água, pessoal. Então, pessoal, estamos aqui. Começo da passareira. Passa... 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 Passarela. Foi o começo da passarela. E aí, ó. Cataratas de quilombo. Tem muita gente que... Tem muita gente que... Sendo concluída. É. Aí na foto dá pra vocês terem uma ideia. Quantos anos tinha a passareira? O volume de água ali, ó. Primeira vez que a gente veio aqui... Tava um volume bem maior ainda que esse. Tava bem perigoso. Eu tenho uma foto no Instagram. Vou tirar um print e vou colocar aqui na tela pra vocês. Uau! Agora dessa vez a gente deu azar. Naquele dia tinha muita água e pouca gente. Hoje... É o contrário. Tem pouca água e bastante gente. É. E aqui a gente não tinha ninguém cuidando. Hoje tem uma mulher ali. Hoje tem... Olha quem vai fazer. Ali tem um... Ali é pra acampar, né? Não é? Eu não sei. Eu acho que depois eu vou perguntar pra ela se dá pra acampar aqui. Será que dá? Olhando pelo Ioverlander tem... Ali tem um rapaz que postou a foto lá. Isso aqui pode acampar aqui. Ah, mas acampar num lugar desse seria incrível. Isso aqui seria top. Seria... Nossa, show a foto. Vou pegar uma foto minha antes e depois de lá. Aquela vez parecia que a água tava vindo tão forte que o vento empurrava a gente. Tão forte que tava. A gente ia me far vindo tão速o. Ah. Tão... Tão forte que tá zoando. Tão forte. Tão forte que tá artificial. Tão forte que tá Mind. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal